Rapaziada, eu venho nesse vídeo sugerir, tá? Obviamente eu tô aqui numa posição de dar uma sugestão. Que a torcida do Atlético e Tome Coelho, eles se dêem mais uma chance. Algo bem relacionamento mesmo, sabe? Quando você percebe que um tá disposto a mudar e você precisa da confiança do outro lado. O Coelho é aquele cara que ele errou bastante, aquela pessoa que errou bastante no relacionamento. Existia muita expectativa e ele não conseguiu corresponder, muito pelo contrário. Em alguns momentos foi muito legal, mas logo depois caiu de rendimento. Porque é mais ou menos isso, né? O Coelho em 2022, ele é o nosso melhor ponto. Tanto em questão de números, de participações em gols diretos, quanto em números mais minuciosos. O ponto é que mais criou chance, o ponto é que mais finalizou. Então a minha expectativa era, por exemplo, o Coelho crescer ainda mais em 2023, sabe? Depois de ter feito um 2022 razoável, crescer ainda mais em 2023. Porque, por exemplo, o Canóbio, que hoje dá pra dizer que é o nosso melhor ponto, ele faz um ano de 2022 muito ruim. Então em 2023 ele precisava dar uma resposta de qualquer maneira, porque não dava pra continuar da maneira que ele tava. Só que agora, com o Coelho foi diferente. O Canóbio, ele consegue dar resposta acima da média do que a gente tava esperando. Uma resposta bem legal mesmo, sabe? É outro jogador, basicamente. Um jogador que hoje, ele assume até um papel de protagonismo em muitos momentos. Só que o Coelho não. O Coelho, ele regride. O Coelho, assim, eu concordo 100% pra quem afirma que ele fez uma temporada, ou vem fazendo uma temporada pior que do ano passado. A temporada do Coelho, ela é ruim. E acho que outros fatores se somam à questão do Coelho. Por exemplo, a polêmica na época que ele tava pra vir, que ele disse que não queria vir, pá e tal. Sabe, acho que isso fez ele perder muita moral com a torcida do Atlético. Com alguns gols importantes nessa temporada que o Coelho, ele acabou perdendo. Como foi contra o Alianza Lima na estreia da Libertadores. Então, assim, é uma soma que dá pra entender esse momento de falta de crédito que o Coelho, ele tem com a torcida do Atlético. Mas eu acho que o Coelho, ele vem melhorando. Assim, eu não trouxe números, eu não trouxe nada, mas eu acho que, assim, a minha percepção é que é um Coelho cada vez melhor na temporada. Por exemplo, não acho que seja um Coelho do nível do ano passado ainda. Mas pra mim é um Coelho cada vez melhor. No jogo contra o Cuiabá mesmo, acho que é um Coelho competitivamente muito interessante. Ele já tinha ido muito bem nesse sentido contra o Santos, ganhando muitos duelos e tudo mais. E eu acho que isso mostra muito uma disponibilidade do jogador de realmente engrenar, sabe? Não é aquele jogador que fica esperando a bola no pé. Vou até dar um exemplo, mano. O Vitor Bueno. O Vitor Bueno também tem essa expectativa que ele termine muito bem a temporada. E o Vitor Bueno, o comportamento é completamente diferente do Coelho. O Coelho em nenhum momento se esconde do jogo. O Coelho em nenhum momento foge de dividida. O Coelho é um cara que tá ali participando do jogo. Ele pode errar. E continua errando. Mas ele tá sempre se mostrando na disponibilidade de ajudar. Contra o Cruzeiro, contra a Santos, ontem contra o Cuiabá. Então acho que essa já é uma característica legal do Coelho. Ele é um cara que tá se mostrando corajoso. Pra encarar esse momento difícil e dar a volta por cima. E acho que, querendo ou não, um dos grandes amigos do Coelho no elenco, que é o Canóbio, é um grande exemplo de um cara que ele pode se inspirar. E, assim, tentar uma reta final de temporada é interessante. Porque o Atlético ganharia muito, cara, com o Coelho jogando bem, sabe? O Coelho jogando bem é uma peça que eu acho que entrega características que não necessariamente a gente tem em outras peças do elenco. O Coelho, por exemplo, eu acho que é um jogador mais agudo, um jogador mais de um contra um do que o próprio Canóbio, sabe? Então acho que a gente ganharia mais opções no nosso setor ofensivo. Opções numéricas, né? Seria mais uma opção confiável. Mas opções de estilo de jogo como um todo também. Então acho muito importante a gente dar mais essa oportunidade ao Coelho. E, repito, acredito que seja um Coelho que está fazendo por onde que essa oportunidade aconteça. E acho que a gente não pode se apegar ao valor do Coelho, sabe? Sendo bem sincero com vocês. Ah, o Coelho foi uma das maiores contratações da história do clube. Mas, assim, nesse momento é muito mais importante a gente confiar no crescimento que esse cara pode ter do que no valor que ele teve. Porque hoje eu considero o Coelho um bom reserva, assim. O Coelho não é o protagonista que se imaginou quando ele veio, sabe? Porque se imaginava um Coelho realmente num outro papel. Mas acho ele um bom reserva, até comparando com as reservas dos melhores times do futebol brasileiro. Você preferia ter um Coelho ou um Breno Lopes? Você preferia ter um Coelho ou um ponta-reserva do Grêmio? Cara, eu não sei nem se hoje dá pra fazer a comparação Coelho e Ferreirinha. Acho que a maioria escolheria o Ferreirinha, mas acho que é de um nível parecido. Por exemplo, o Fluminense acho que não tem ponta-reserva pra... Ioni Gonzalez é o ponta-reserva do Fluminense. Então, acho que tá ali na média um ponta-reserva interessante, sabe? É isso. Não assumiu o papel de protagonismo que, por exemplo, o Canóbio vem assumindo. Não assumiu o papel de protagonismo que o Atlético imaginou que ele poderia assumir quando o Atlético paga a grana depois dele fazer uma temporada muito boa pelo Bragantino. Você imaginou que o Coelho chegasse pra arrebentar? Ainda não é isso, mas uma peça do elenco acho que pode ser interessante. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Cupom 3 pontos. Te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito da KTO. Fez o cadastro, usou o cupom. Então, eu vou te indicar o seguinte, é... Entra no seu e-mail. Acabou dando um branco aqui, mas entra no seu e-mail, porque lá vai ter os dados pra você usufruir do cupom, beleza? Se não conseguir, só me mandar uma mensagem e lembra, é tudo com letra maiúscula, tá? Tudo com letra maiúscula. E pra terminar, cara, eu acho que o Atlético, como um clube, ele não pode abandonar o Coelho nesse momento. E assim, abandonar pode ser um termo muito forte, mas eu acho que o Atlético, como um clube, ele tem o desafio de recuperar o Coelho, querendo ou não, sabe? Porque o Atlético, como um clube, ele tem esse histórico de recuperar os jogadores, de fazer com que os jogadores, eles sejam a sua melhor versão. O Canob é um grande exemplo, sabe? De um jogador que o Atlético, ele conseguiu olhar, recuperar e tem vários outros exemplos. O Atlético, ele é um clube mais humano nesse sentido. Não são os clubes do eixo, que parece que nos clubes do eixo é uma situação muito mais descartável, né? Ah, o jogador não deu certo, dispensa. Ah, o jogador não deu certo, manda embora. E se dependesse da torcida, muitos torcedores teriam agido assim com o Coelho. Mas eu sinto que o Atlético, ele é um clube que ele vai até o final pra apostar no jogador, pra acreditar que o jogador, ele pode dar uma resposta, acreditando em tempo de adaptação, acreditando no comportamento do jogador também, se o jogador, ele tá disposto a mudar. Então, assim, acho que seria uma derrota pro próprio projeto de futebol do Atlético abandonar o Coelho. Óbvio, eu acho que também não dá pra insistir 10 anos no Coelho, mas tentar fazer com que o efeito Atlético Paranaense contagie o Coelho, né? Fazer com que esse efeito de um clube que tem um impacto nos jogadores, que tem a capacidade de desenvolver os jogadores, possa desenvolver o Coelho. A gente já viu, por exemplo, o Wesley falando em maneiras de desenvolver os apelhos. Quando o jogador chega no Atlético, o clube, ele já tem esse olhar mais macro pra tentar fazer com que esse jogador, ele seja cada vez melhor. O Coelho, ele tem muitos pontos de melhora. Acho que tem pontos de melhora mental, acho que tem pontos de melhora técnico, de finalização, mas, assim, no final das contas, eu ainda acredito no Coelho e acredito no Atlético no impacto que pode ter em relação ao Coelho, sabe? Mas eu peço essa chance. Dá essa chance pro cara. Merece. Dá essa chance, porque acho que ele merece de verdade. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Hashtag fé no Coelho. Será que ainda dá pra ter? Tomara.